Eu tiro o teu trabalho e meu. Eu quero dar um brinque de glute de glute de glute de glute de glute. Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar ou tem você que eu estou? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí